Oi gente, conseguiu? Conseguiu. Espera aí mãe, eu já vou comer. Oi gente, oi gente. Oi gente. Oi gente, aí tudo bom com vocês? Cestou. É, cestou papai, cestou mesmo. Cestou mesmo pra mãe. É. Então gente, cestou né? Cestou. A gente vai comer um churrasquinho, mamãe vai comer um churrasquinho. O DJ tá aqui, ele já vai dizer, deixa eu tirar. Gente, eu passei limão aqui, ó. Tintinho pra vocês. É, positinho. Tintinho, mamãe. Ó, então vamos jogar duro hoje, sexta-feira. Vamos jogar no churrasquinho. Aqui é refugiado. Vixe, Muzinho, tá passando um leite no copo, ó, é? Não, foi leite. Leite no copo. Então gente, cestou, né? É, cestou. Vamos jogar no churrasquinho, a gente vai comer um churrasquinho. Já vai comer um churrasquinho de uma coisa e vou comer de outra. Já vai dizer quem é que ele vai comer e o meu tá assando ali. Vai lá, vamos ver, liga aí. Feijão, arroz, tomate. E mais o quê? Isso, eu paro. Não, aqui foi osso, gente. Cozinha um feijão, gente, com um bocado de osso dentro. Só que... Calabresa. Calabresa. E mais o quê? De branco. Calabresa de frango que não pode comer outra calabresa. E... E... Tomate. E isso aqui é o quê? Carne. Carne assada, gente. Carne assada. E refrigerante. Homem chegante. Coca-Cola. É. Então, ó, gente, aí, comidinha de jovem. Tá vendo? Tá aqui. Olha que pratão bonito, lindo, que ele merece comer. Quem foi que me ajudou, é... Molha de tempero. Quem me ajudou hoje a fazer comida foi quem? Não deixa essa mosca coisar. Foi quem que me ajudou a fazer comida hoje? Foi eu. E quem foi que catou feijão? Você. O feijão que catou? Foi eu. Quem cortou tomate? Eu. Ih, gente, me ajudou hoje. Hoje eu fiz o meu tempero pronto, que eu tava precisando, que já tinha acabado. E já hoje me ajudou, né? Cortou cera. A gente foi na rua, comprei uma calabresa, um pedacinho de carne de porco. Que tem carne de porco, mas eu quis comer um pedaço de carne de porco. E fui comprar uns tomates pra fazer o meu tempero pronto, que eu sabe que eu gosto aí, né? E também comprei uma cebijinha. Porque cestou. É, cestou. Já que duro, meu amor, que eu tô aqui, ó. Aqui tá uma chuvinha, não tá nem sol, nem muita chuva, não tá. Mas tá calor, viu, gente? Tomei um banho na estante. Tomei um banho de banha quando eu saí, porque eu fui na rua, comprei um negocinho. E quando eu cheguei, tomei outro banho. Quando eu terminei, né? Porque eu fui botar feijão no fogo. Foi bem rápido, não foi mais, né? Foi. Mas chica, viu, pretinho? Uhum. Aí eu primeiro assei a carninha de jopo, que eu tenho que estar separado. E a minha tá ali na infraria. Eu vou mostrar pra vocês, certo? Acho que tá quase bom. Vou comer um pedacinho aqui, um tiragosto. Hoje eu só quero comer só tiragosto. Não quero comer hoje pra encher o bucho assim, jogador, não. É. Só mesmo tiragosto, mesmo com a cervejinha. Tira um pedaço, muito grande. Isso, dá pro pessoal, mamãe. E a piscadinha de oi, entendeu? Eu coiça a poupa, mamãe. Lindo. Hum. Então eu vou lá ver como é que tá. É. Olha as moscas, viu? Como é que tá a minha carne na estrada. É. Olha as moscas aí, viu, meu amor? Uhum. Gente, minha roupa tá molhada de suor. Segue pra frente mais, se quiser chegar, mãe. Isso, muito bem. Olha a minha carne na estrada como é que tá. Uh, tá quase boa, mãezinha. Quase boa? Hum. Hum, tá bom só, pessoal. Aí, peraí. Uh. Eu vou mostrar o porra aí. Vai você, viu, mãe? Tira o seu prato aí. Ó, gente. Tira aí, mãe. Pra lá, um pouquinho, esse prato. Ai, tá pingando. Botei aqui no coisa. Tira aí, mãe. Suspenda o seu prato aí, por favor. Tira. Suspender. Ó, gente, ó. Ó. Ai. Ih, tá caído. Ó, tá rindo? Ó. Churrasquinho delicioso. Já vou deixar esse pedaço aqui. Que já tá quase boa. Já não pode comer, que aqui é carne de porco. É. E vou botar o outro ali na... Na e-frae. Puxa, eu levo aqui, né? Senão vai sujar a casa que eu passei pano. Né, filhão? É. Já? Aham? Não, por que? Tá muito assado ainda, não. Aham. Mas fica, viu, meu preto? Deixa eu pegar o pano. Olha que sujou aí. Ah, gente, botou uma pimentinha aqui dentro hoje. É. Vou pegar o pano e faz um pariu. Cadê que eu vou pegar o pano no IPI? Olha a mosca, meu amor. Uhum. Coma a comidinha. Hum. Não deixa essas moscas lá em cima de você, não. Cuidado. E aí, gente, deixa aí nos comentários como é que tá a sua sexta-feira. Mamãe, fala aí o que foi que a gente comprou pra criar. Cobrei só pintinho. Foi pra criar, não foi, mamãe? Foi. Isso, gente. A gente comprou três pintinhos, duas fêmeas e um macho. Um macho mesmo. Um macho não foi macho, mas macho pinto. Ainda não tá bem assado, você sabe que carne de porco, ó. Que delícia. Hum. Tá bom, meu amor? Comidinha? Tá um pouquinho só. Tá um pouquinho só ou tá bom? Tá bom mesmo. Olha, gente, quem gosta, olha. Que delícia. Hum. Carne de porco. Tá vendo? Hum, que maravilha. Então, hoje eu só vou mesmo... Olha isso. Isso aqui é cabelo da carne de porco, olha. Aí faz, gente. A carne de porco, ela fica bem crocante. Hum. Já você vai poder comer... Ai, meu Deus, a mosca, filho. Botei limão, enchi de limão, mas não teve jeito, né? Não passou a ver nada. Sempre tá assim. Eu vou ver se eu tô com o remédio. Tá. Ui. Olha, gente, a pimentinha. Eu botei a pimenta aqui dentro de novo. Tive que botar no... Como é o nome? Ui. Uma pimenta que você viu aí, ó. Tá vendo? Uh, o diacho. Deixa assim a pele. Mastiga, viu, pretinho? Uhum. Olha, gente, quem quer com pimentinha? Joguidura pra boca. Hum. 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 Olha como a carne aqui deu. Tá quente. Hum. Gente, já é canhota. Canhoto. Hum. Ele tá do lado de lá hoje. Hum. Mastiga, meu amor. Cuidado, viu? Não tinha pressa de comer. Hum. 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 Um churrasco. Um churrasco, tudo de bom. É. Temperei minha carne de porco com o que, gente? Com alho. Hum. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. E coloquei também, como é o nome? Aquela pimenta de cheiro. É uma delícia. Pimenta de cheiro de comida. E o feijão? Como é que tá? Tá bom? É. Não é gostoso. É. Não é gostoso? Não é gostoso? Hum. Que bom. Hum. Pegando com a mãozinha, olha. Não é, mamãe? É. Aí eu comprei, gente, um frio de osso. Pra colocar no feijão. Como o João ainda não pode comer, assim, carne de porco, toicinho, é... Não queria usar pra parte de bota no feijão? Gente, hoje a irmã só tá demais, viu? Eu não sei porquê. Hum. Pera, mãe. Já tá quase bom, minha carlinha. Vai lá. Tudo já está. Ei. Marca de leite, mãe. Não é. Ai, gente, que delícia, sua. Olha. Olha, gente. Olha, quem quer. Tá rindo? Que maravilha. Olha, tá rindo? Olha. Um churrasquinho sextou, tá rindo? É. Então, ó. Hum. Tá uma delícia. Eu vou botar ali, gente, porque eu deixo aqui por causa das moscas, viu? Gente, eu vou botar um pouquinho de dente aqui por cima. Por cima da mesa. Né, mãe? Isso daqui a gente foi o que eu fiz, ó. Pra ver se essas bichas somem. Porque ninguém merece, né, filhão? É. É. Filhão. Hum. Mastiga direitinho, viu, mãe? Uhum. A chuvinha. É boa. Hum. Carminha. Hum. Dentinho. Hum. Isso. Muito bem. Tem que mastigar, mamãe. Hum. Você deu uma piscadinha de oi pro povo hoje? Hum. Hum. Ó. O couro. Hum. Muito bem, mamãe. Hum. Gente, muito bom, viu? Foi tudo de bom que fizeram hoje. No Brasil, viu? Por quê? Né? Pegando com a mãozinha. Gente, o João não mistura a comida. O arroz tá todo na frente. Aí eu boto um tanto de arroz, um tanto de feijão. Eles não misturam, não. Ih, gente, agradecer a Deus. Gente, se assim tá molhado, eu tomei banho. Ó, tá rindo? Ó. Tá molhado. Calor. Hum. Se inscreve no canal, quem não é inscrito, gente. Comenta aí bastante. Gente, assista as propagandas, se vocês puderem pra ajudar a gente. É bom, se eu não quis mais sentar em cima da mesa, não. Acho que... Aí, mãe, é um segredo. Hum? O segredo é botar dentro da gente, tá vendo? Mãe, eu botou limão, mas não teve jeito. Aí, ó. É, é mesmo. Ela não tá sentando, não. Ela tá querendo sentar, mas não tá conseguindo. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Comenta. Deixa o seu legalzinho, que é muito importante, gente. Pro YouTube recomendar pra outras pessoas. E se você puder assistir as propagandas, eu vou ficar muito feliz, certo? Vai ajudar a gente bastante. Porque a única coisa que eu quero de vocês é que assistam nossos vídeos. Comenta, compartilha. Ou indica. Se você não quiser compartilhar, indica pras pessoas. E vão lá na playlist. Vocês estão chegando aqui, que tem muito vídeo maravilhoso lá, nas playlists. E assiste, gente, o vídeo das playlists também. Mesmo que você já assistiu, vai assistir novamente. Pra... Os vídeos visualizar. Certo, gente? Então é isso aí. Baianinha, minha querida. Vamos tomar uma. Vocês estão? Gente, olha, eu vou dizer. A pessoa tem que ser sincera, né? Eu gosto de baianinha, né? Uma cervejinha, não todos os dias, né? Que ninguém tem dinheiro pra tomar cerveja todos os dias, mas... De vez em quando, no final de semana, gente, é muito bom. Essa carminha tá muito grande. A manhã cortou um pouquinho, mas você... Essa aí, essa daí, você... Tirando um dentinho. Hum! Matiga bastante, viu, mamãe? Hum! Ah, gente, o detergente não tá trazendo, tá vendo? As moscas. Mastiga, meu amor. Olha, só querendo paulado, tá vendo, mãe? É. Cuidado, dá só comidinha aí. Gente, eu comprei um quilo de ouço. Tava de R$5,99. Oçada, né? Eu comprei carne em... Segunda-feira. Fresca aí, só que eu fui na rua, porque eu tava contando tomar uma cerveja. E já não pode... Meio carne de porco, mas sempre eu gosto, né? Um pedacinho não muito, ó. Aí eu comprei duas fatinhas. Deu R$7,00. Gente do céu. Hum, hum, deu os pedacinhos. Aí eu comprei meio quilo de calabresa. De frango, não foi, mãe? Foi. Hum, eu botei até no feijão o calabresa de frango. Porque eu não botei pra ele, que eu assei pra ele. O carne que tem aí. Foi. E eu comprei pra mim aquela carne mista, né? Que tem carne de porco. Já não pode. Então aí você comprou uma coisa. Eu comprei outra, tá? Que você vai num churrascinho bom. Comprei uma coca. Vou botar um pouquinho aqui dentro, mamãe. Tá gostoso. E a mosca até tá aqui numa coisa agora aqui, ó. Na garrafa. Mas Deus é mais. Gente, eu comprei três pintinhos. Eu já falei, não foi, mãe? Foi. Comprei três pintinhos. Pra criar. Por quê, mãe? Eu gosto de criar galinha, gente. Porque às vezes você tem aqui uma comida. Princesa não come e eu não gosto de espessar comida. Às vezes eu faço sopa, às vezes eu deixo coisa na geladeira. Eu esqueço na geladeira. Eu já não ligo, assim. Jó não é menino, gente. Não é rapaz de tá pegando coisa, assim, pra comer. Porque ele não quer. O negócio dele é bolo. Bota aí fazer bolo, né, mãe? Mas eu fico imaginando fazer bolo. Porque a gente tá comendo tanto bolo que já tava ficando bem fortinho por causa dos bolos. Nunca mais eu fiz. Mas eu vou fazer um de... Bolo de que, mãe? Você vai fazer? De milho. De milho. É um boi de milho, ó. Um branquinho. É, moça. Espera aí. Ó. Você vai mais branco do que eu. É. Quando eu sair com ele, gente, eu falo assim mesmo, você tem que tomar um sozinho. Hum. Que milagre que tá pegando com a mão. Mas tá aí o ossinho aqui, gente. O ossinho até bom, né? Lavei bastante com limão. Ó. Hum. Os ossos desse jeito que eu comprei o quilo, ó. Tá vendo? Tô botando feijão. Aí quando eu chego em casa, eu lavei bastante com limão. Pra... Tirar aquele... Eu sei lá. Delícia. Hum. Com o tomatinho, pretinho. Tá bem molhinho. Tá gostoso mesmo, gente, essa carne. Comprei as verdurinhas de jovem pouquinho pra fazer outras verdurinhas, porque a dele já acabou. Também. Ele gosta, gente, daquelas verdurinhas que vocês viram ele comendo aí. Que é... Batatinha, cenoura, né, mamãe? É. E... E beterraba. Beterraba. Agora na hora que ele vai falar, fala goiabada. Pra fazer pra ele. Agora eu vou ali pegar uma calabresa pra comer. Vamos, cara. Vamos, mamãe. É. Matiza direitinho, meu amor. Não tem a pressa de matizar. Calorzinho tá massa, viu? Calorzinho. Não é, mamãe? É. Ai, gente. Peguei ali, ó. Uma calabresinha. A de jovem é de frango que ele tá comendo. Ainda tem mais carne pra ele. Lá, né, filho? Assada. Passei logo a deles. E depois eu assei a minha, ó. Porque ele tá sendo fumaça. Mas não vejo a hora. Eu não gosto de comer uma coisa que eu já não comei. Mas é por isso mesmo, gente. Que eu comprei, sabe? Calabresa. Eu ia cozer a botar só a sarda no feijão. Pra dar ele. Mas não. Eu vou comer. Como eu vou comer uma carninha assada, tomar uma cervejinha. Então ele também tem direito de comprar uma calabresinha. Pra ele não é de frango. Comprar de frango. Ó, gente. Vou botar pimenta aqui, ó. Tá vendo? De frango. Que eu não vou comer uma coisa. E ele veio comendo e não poder comer. Gente, eu não gosto, sabe? Às vezes quando eu como alguma coisa aí que ele não pode comer. Eu fico com o coração partido. Né, mamãe? Né? É sim. E tá dentro de um dedinho. Amor, Camila. Amor. Mosca, saia. Pensei, gente. Ciumenta. Ontem eu dei um banho nela que fez um solzinho. Qual que delícia? Ó, caroque. Ó, caroque. Ó, nossa. Caroque. Deixa eu sentar direito aqui. Gente, essa pimenta arde, viu? Procurei lá. Mercadinho pimenta daquela de malagueto eu não tenho. Não tinha por mim. Foi. Tá quente. Eita, tá com fome, viu? Hum. Tá jogando duro. Aí eu fico comendo o que eu comer agora. Porque um assalho eu como, rincão. Só que uma assalha eu tenho mais carne. E como. O feijão eu sei que tá uma delícia o feijão. Hum. Que é coçado. É bom demais, viu? Estão vendo o dedinho, meu pretinho? Aqui a tábua de cortar carne. Cortar carne não. Cortar tempero. Hum. Meu filho me ajudou hoje muito, viu? Eu cordou cedo hoje. Não foi, mamãe. Hum. Hoje eu ia na boa ontem, né? Vou fazer um negocinho. Porque meu tempero, gente, pronto. Quando acaba. Vixe. Aqui é tempero pronto. Quem não sabe, gente. Vamos lá na polícia. Vocês vão ver. Tempero pronto, viu? Pra mim eu fico sem nada. Porque já tô acostumada. Viciada. Sabe o que é viciada? Que é uma coisa que você pega quando você chega. Corta uma carne. Larra bem lavada. E o tempero já tá ali prontinho. Você vai botar pra cozinhar e pronto. Ele cortou um bocado de tomate. Gente, vão lá no Quai que vocês vão ver. Ele cortou um tomatinho lá, né, mamãe? Uhum. Vânia Baiana. Vão lá no Quai lá que vocês vão ver, viu? Pesquise, Vânia Baiana. Não se jolta, mamãe. Não se jolta, mamãe. Daqui a pouco vai jogar, né, preto? Uhum. Goyou? Eu te amo. Hum. Meu bem. Sextou. Dia de churrasco com cervejinha. Hum. Vem vela, ó. Hum. Calor, viu? Olha, gente. Eu ponhozinho, mamãe. Olha que coisa fofa. Gente, princesa. Tá na cadeira ali. Por que você não vê? Ela fica na cadeira ali. Vai, mãe. De novo, eu vou chupar, mamãe. Deixa eu chupar, né, assim? Isso, isso. É o doido. É coisa ainda. Tá pedindo com o que é isso? Tá pedindo com mamãe. A mosca, gente, que passou aí. Gente, tá pedindo com a mamãe dele. Isso aí, meu filho. Isso aí. Tem que se lamber mesmo, chupar osso. Lamber o dedo. É de ar. E eu, meu amor. Glória, amém. Diga obrigado, senhor. Amém. Diga obrigado, senhor, por esse alimento. Diga, meu amor. Diga, meu menino. Que nunca falte, né, filho? É. Nem na minha mesa, nem na mesa de ninguém, né? Uhum. Boiú? Uhum. Oi, gente, sem te coscar, não. Ué, ué. Eita. Rexi. Graças a Deus, mamãe. Amém. Amém. Cadê aquele arvoto? Foi brincheza. Foi brincheza. Então, gente, é isso. Sextou, né? É sextou mesmo. Agora eu vou ali comer meu churrasquinho, botar um somzinho, que eu gosto de tomar uma cerveja, tomando, escutando um somzinho na caixinha que eu tenho. Oxe, desculpa aí. Foi a Ana, foi a Vânia. Gente, o som que eu tenho não é esse, não, viu? Lá dentro, né? O Jô vai jogar na estante, né, mamãe? É, nesse sexto. O rei do gado, depois vem na novela, no último capítulo. Vai assistir o rei do gado, que ele gosta, noveleiro. É. Eu falo sempre que noveleiro, hoje é sexta-feira. É. E eu já vou... Eu não vou nem lavar. Eu acho que... Não, gente. Primeiro eu vou lavar esses pratinhos dele, que ele comeu só com esse prato dele. E vou lavar isso aqui também, esse negócio, por causa da música não ficar coisa. E eu vou editar o vídeo pra vocês, tomando minha cervejinha, depois que eu editar o vídeo lá aí, que eu vou pegar, vou cortar mais um tiragostinho e vou jogar duro e showbub. Certo? Então, se vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, comenta o que vocês acharam, né? Dinho de churrasco sexto. É, sexto. Cerveja bem geladinha. Hummm. Então é isso, ó. Um cheiro. Tenha um ótimo final de semana, maravilhoso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau, gente. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Cheiro. Cadê o cheiro pro povo? Meu amor, muito bem, meu peitinho. E até com muita comida. Depois recomei mais, né, mulher? Hum. Gente, a dele tá assada no vasinho lá. É. Tchau. Tchau. Beijos. Beijos. Mãe, mãe, eu vou ir lá pro Quai. Ixi. Não, mãe. É, pro Quai de hoje. Mandando vocês ir, gente. Lá no Quai hoje, que ele tava... Ele quer que vocês vão lá pra ver que ele tava cortando tomate. Não foi, filho? Foi. Pra amanhã fazer o tempero pronto. Isso. Diga, vamos lá pro Quai, gente. Assistir a gente. Vamos lá pro Quai. Vânia Baiana. É, Vânia Baiana. Isso aí. Tchau, gente. Tchau. O coração dá de jeito, mãe. Coração. Isso, amor. Eu que fofo. Muito bem, meu amor. Tchau. Tchau.